Fala galera, seja bem vindo ao canal fofocando de tudo Débora provoca a Pétala dizendo que a peoa estava mexendo nas coisas delas na baia Pétala diz, eu estava lá brincando com os animais, aí subi a escada, ela falou Quando você estiver na piscina, vou dar uma olhada nas suas roupas, tá? E eu, o que? E ela, o quarto não é comunitário? Ela disse, se não está lá na baia olhando as minhas coisas E aí galera, o que vocês acham? Débora falou para a Pétala que vai mexer nas coisas dela O que vocês acham galera? Deixa aqui embaixo o seu comentário Ela também disse que a Pétala estava mexendo Vocês acham que a Pétala mesmo estava mexendo nas coisas dela? Deixa aqui o seu comentário que é muito importante E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like Valeu e até o próximo vídeo Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário Deixa aquele like que ativa o sininho Para não perder nenhum dos nossos vídeos E ficar por dentro de todas as notícias dos famosos E até a próxima, tchau!